Hoje nós, é o que a gente chama de entre séries, é um domingo que nós estamos nos preparando para a série mais, que o nome da série é mais, mais de tudo, mais de Deus, mais do que ele tem para nós, uma série sobre adoração que vai acontecer a partir do próximo domingo e hoje a gente está aí na transição entre a série Eu e Minha Casa. Quem foi abençoado pela série Minha Casa, gente? Então, uma benção. E agora a gente entra na série de mensagens mais, a partir do domingo que vem. Romanos 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, o capítulo 12 da Carta aos Romanos, ele tem uma característica muito interessante quando você estuda o livro todo. É como se o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele pegasse do capítulo 1 ao 11, e do capítulo 1 ao 11, ele nos ensinasse sobre doutrina, doutrina bíblica, doutrina cristã. A Carta aos Romanos, para que você saiba disso, é um dos maiores compêndios de teologia cristã que Deus inspirou através do apóstolo Paulo. Paulo escreveu várias cartas. Mas a Carta aos Romanos, a gente pode dizer que é a coroa da obra paulina. E ela é a coroa porque é um livro que vai nos dar a robustez da teologia cristã. E a teologia cristã, ela tem uma característica. Cristianismo é um modo de vida em que aqueles que são beneficiados pela graça de Deus, eles não merecem essa graça. Ele vai falar do capítulo 1 ao 11, sobre a nossa incapacidade de alcançar os requisitos necessários para que entremos na presença de Deus. Ele vai falar do capítulo 1 ao 11, ele vai falar sobre salvação, sobre justificação pela fé. Ele vai falar sobre Israel, ele vai falar sobre a escolha de Israel. Ele vai falar sobre os atos de amor de Deus pela humanidade. O que ele fez, não o que nós fizemos. Romanos de 1 a 11, portanto, é um livro que diz o que Deus fez por mim. Seria o menu dos seus atos de amor. Seria o livro contando a história de um Deus que intervém. Que não é apenas transcendente, mas que é imanente. Que entra na história para redimir a história. Romanos de 1 a 11 é, portanto, doutrina sobre o amor de Deus pela humanidade. Quando Paulo vai, então, para o capítulo 12, ele começa com uma palavra de transição. Algo que vem a ligar tudo aquilo que ele acabara de dizer até o capítulo 11. E quando eu falo em capítulo 11 e capítulo 12, gente, isso aqui é uma invenção humana, tá? A Bíblia não foi escrita em capítulos nem versículos. A Bíblia foi escrita em um livro. Capítulos e versículos vieram depois. Para efeitos mais, eu diria, pedagógicos. Mais com efeitos de... Para tradução, para separação dos grandes temas. Mas, quando eu estou dizendo capítulo 12, não pense Paulo dizendo... Ah, eu vou agora começar o capítulo 12. Não, mas esse momento na carta é um momento transicional. Ele vai dizer assim, portanto, tendo em vista tudo o que vos disse, tendo em vista todo esse amor leal, amor que transcende as nossas capacidades, um amor que supera as nossas culpas, amor que invade de maneira maravilhosa o nosso ser, amor que escolhe, que elege, que justifica, amor que adota, ele vai falar de adoção, que Deus nos faz filhos dele em Cristo Jesus, que ele nos justifica pela justiça de Jesus, que nós não temos como nos apresentar justos, ele imputa, ele transfere, ele aplica a justiça de Cristo sobre nós. Tudo isso está até esse ponto que nós estamos chamando aqui de capítulo 11, na transição para o 12. E no 12 ele vai dizer assim, portanto, irmãos, tendo em vista esse amor, tendo em vista tudo isso, como vocês vão responder a esse amor? Como é que nós devemos responder? Na realidade, Romanos de 1 a 11 é o que Deus faz por nós. Romanos de 12 a 16 é a nossa resposta a Deus diante desse amor. Leia a carta aos Romanos com essa visão que vai te ajudar. Romanos de 1 a 11 é a expressão do amor de Deus por uma humanidade que não merece. E Romanos de 12 para frente, até o final da carta, é essa resposta que Deus quer de nós. E Paulo está nos ensinando. Então, quando ele diz, portanto, irmãos, eu rogo, em outras traduções, eu exorto, eu insto, eu misguelo, e aqui está sendo uma tradução bem coloquial, eu insisto com vocês, por todas essas misericórdias de Deus. Ele vai dizer, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus, por essas misericórdias que eu acabei de lhes falar até aqui, se ofereçam a Deus em sacrifícios vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. Então, vamos lá. A tentativa hoje, a partir do texto que nós lemos, e eu queria que você abrisse, continuasse o aberto, é responder a seguinte pergunta. Como responder a esse amor? Qual deve ser a nossa resposta? Ora, se eu não posso me salvar? Ora, se as minhas obras não me salvam? Ora, se as minhas penitências, jejuns, cultos, missas, dízimos, ofertas, novenas, quermesses, que quer que seja que eu faça, não me salva? Eu recebo essas dádivas como um ato de amor de Deus por mim? E como é que eu devo responder a isso? Aí Paulo vai dizer, olha, diante dessas misericórdias que nos são reveladas, apresentem os vossos corpos, se ofereçam, se ofereçam, se entreguem a Deus de maneira, ele vai usar uma tríade aqui de adjetivos para essa entrega, de maneira viva, de maneira santa e de maneira agradável a Deus. Ele vai falar de sacrifício vivo. É a primeira resposta. Me oferecer a Deus como sacrifício vivo. Essa é a primeira resposta ao amor de Deus. Mas o que é um sacrifício vivo? Se há sacrifício vivo, também há sacrifício morto. Quando ele escreveu esse texto, todos os receptores dessa carta tinham em mente o que ele estava querendo dizer, pelo menos quando comparavam qual era a realidade religiosa da época. Os judeus ofereciam animais a Deus, estão lembrados? Todas aquelas prescrições que nós vemos no Velho Testamento, no livro de Levítico, os tempos, os modos, a maneira de sacrificar, que tipo de sacrifício as famílias mais pobres tinham que dar, mas estava envolvido sangue. O Velho Testamento envolve sangue de animais. Então, quando nós olhamos, por exemplo, foi aprovada agora no Supremo Tribunal Federal, a liberdade, por liberdade religiosa, a questão dos sacrifícios cultuais. Todo mundo dizia assim, uuuh, mas espera aí, gente. Os judeus sacrificavam animais também. Por que o judeu sacrificando é bonito e o pessoal das religiões afro é feio, se eles sacrificam? Bem, é que eu não quero entrar em méritos do que eles estão fazendo, mas o sacrifício de animais, o sacrifício de animais, ele percorre a história das religiões. De muitas religiões. Mas Paulo vai dizer para mim o seguinte, olha, é o seguinte, o que Deus está querendo é sacrifício vivo e não morto. Ele não quer que se matem mais animais. Veja bem, aqui eu estou trazendo a doutrina cristã sobre o assunto. Paulo está dizendo que Deus não está mais interessado em sacrifício que eu mate, ele quer sacrifício vivo. Aquilo que se sacrifica e ao mesmo tempo se mantém vivo, parece um paradoxo. Sim ou não? O que é que Deus quer? Um coelhinho vivo? Um gatinho vivo? Não, ele quer a minha vida. Viva. Vivíssima. Mas ao mesmo tempo, continuamente colocada no altar da adoração sacrificial. Essa é a primeira resposta ao amor de Deus. É uma vida que é um sacrifício vivo ou morto. Vivo ou morto? Vivo. Vivo. Estão querendo brincar de vivo ou morto, né? Mas é vivo. Vivo. Deus não está se preocupando com o aniquilamento da carne no sentido simbólico apenas. Aliás, ele não quer esse sentido do aniquilamento da vida. Ele quer que eu seja um sacrifício contínuo a ele. Aí, me diga uma coisa. Se sacrifício está ligado à adoração, porque sacrifício no judaísmo está ligado à adoração a Deus. Eu posso dizer, sem muita preocupação hermenêutica, que Deus espera de nós, como resposta a esse amor, uma vida de contínua adoração. Viva. Santa. O que é algo santo? É algo que separa para um fim. Um santo, uma coisa santa, é algo que é separada. A palavra santificar é separar-se para um propósito. Deus espera que nós separemos a nossa vida vivíssima com todas as nossas qualidades, com todas as nossas dificuldades, que nós separemos a nossa vida com um sacrifício contínuo a ele, agradável a ele. Paulo está usando a linguagem a que parte uma nova linguagem, quando ele vai trazer para os romanos a ideia de um sacrifício vivo, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma linguagem que era muito clara para os judeus. A ideia é de que Deus não aceitava qualquer sacrifício. Estão lembrados? Ele não aceitava certos tipos de animais, em certas condições. Havia toda uma prescrição que Deus separava, dizendo assim, olha, não é um sacrifício de todo jeito. É um sacrifício que me agrade. Não é um sacrifício da sua maneira. É da minha maneira. Na verdade, quando Paulo diz que a resposta da igreja ao amor de Deus deve ter essas características, ele está dizendo assim, olha, Deus te quer por completo, a tua vida inteira, dedicada de maneira santa, separada, mas, ao mesmo tempo, agradando a ele. E aí, Paulo vai falar que tipo de sacrifício é esse. Ele vai agora qualificar no final do versículo, dizendo o seguinte, este, ou seja, esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele vai dar aqui uma frase sinônima, é o seu culto racional. E aqui nós chamamos a atenção da igreja para o aspecto racional da fé. Quando separaram fé de racionalidade, da capacidade de pensar, de atribuir valor, de meditar sobre a verdade, sobre o erro, quando nós separamos razão de fé, ou nós criamos uma fé que é tola, ou nós criamos uma racionalidade que é prepotente. E Paulo vai juntar duas coisas e vai dizer o seguinte, olha, esse sacrifício que vocês têm que oferecer a Deus, continuamente, ele faz parte de um culto, que não é um culto meramente emocional. Se bem que emoção e razão não são antônimos, a nossa racionalidade humana envolve as nossas emoções. Ele não está eliminando a emoção, mas ele está dizendo o seguinte, que é um culto humano, inteligente e que envolve a interesa do meu ser. Se sou eu o sacrifício, ele não está pedindo parte de mim. Gente, veja bem, quando Deus te vê, quando Deus te olha, quando Deus me vê, quando Deus me olha, Ele não separa, no espectro da sua análise, existe um Sérgio que é pai, existe um Sérgio que é marido, existe um Sérgio que é servidor, existe um servo que é pastor, um Sérgio que é pastor, existe um Sérgio que é eleitor, existe um Sérgio que tem CPF, portanto é um contribuinte, ou existe um Sérgio que tem registro na polícia científica, que tem uma identidade, não. Sou eu por inteiro. Deus não quer da gente, pessoal, a dimensão meramente devocional do nosso ser, que nós chamaríamos de dimensão da fé, dimensão fideísta, opística. Ele não quer apenas de nós esse culto de elevar a mão, esse culto da transcendência, em que eu reconheço como meu Deus e que eu confio na sua salvação, não. Ele quer tudo. Quem tem que estar no altar da adoração a Deus todo o tempo é o Sérgio pai, filho, irmão, amigo, trabalhador, eleitor, contribuinte. Ou seja, eu vou resumir, não há nenhuma área da sua existência que não deva ser colocada no altar da adoração a Deus. Nenhuma área, nem a sua sexualidade, nem as suas finanças, nem o seu doutorado, nem o seu mestrado, nem o seu trabalho, nem as suas experiências, nem o seu corpo, todas as coisas. Eu sou um admirador de um teólogo que tornou-se primeiro-ministro da Holanda no início do século XX, chamado Abraham Kuyper. Kuyper, ele foi um dos primeiros cristãos no pós-iluminismo, na pós-revolução francesa, e ele começou a escrever ali, meados ali, meados do século XIX, ele começa a produzir algumas obras, ou seja, o século XIX, ele foi extremamente influenciado no pós-revolução francesa de 1789. 1789, então, o século da Revolução foi o século XVIII, mas as repercussões na Europa começam de maneira muito profunda no início do século XIX, e ele percorre o século XIX. E Kuyper, ele não admitia a ideia iluminista de separar nossa vida em compartimentos. Ah, agora que nós somos iluminados, estamos no tempo das luzes, a razão nos comanda, a gente deixa a fé em um compartimentozinho da nossa existência, e nós não podemos misturá-lo com as outras áreas da nossa vida. E ele lutou até o fim para comprovar, tanto biblicamente quanto na prática, uma frase que ele ministrou quando ele inaugurou a Universidade Livre de Amsterdã. Você já deve ter ouvido falar nessa universidade. A Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, uma das mais importantes universidades europeias do século XX para cá, no discurso inaugural, no centro de Amsterdã, ele disse uma frase, que eu já repeti aqui algumas vezes, ele diz assim, não há nenhum centímetro quadrado de todos os domínios da existência humana, sobre as quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga, é meu. Seu corpo é dele, sua alma é dele, sua mente é dele, sua sexualidade é dele, seu dinheiro é dele, sua casa é dele, seus filhos são dele, seu marido é dele, sua mulher é dele, o mundo é dele, a natureza é dele, os rios são dele, os reinos são dele, ele põe e tira como ele quiser. E é exatamente, eu imagino, que foi também lendo Paulo, que Kuyper chegou a essa conclusão da inteireza da oferta. Eu não posso oferecer a Deus apenas um braço da minha existência, se é que vocês entendem. Eu não posso oferecer a Deus apenas um pé da minha existência. Eu tenho que estar completamente dedicado, porque, gente, é uma resposta à minha salvação, à minha redenção. Então, eu queria muito que você saísse daqui com isso no seu coração. E muita gente pergunta assim, como responder ao amor de Deus? Primeira coisa, ofereça a sua vida por completo a ele. Nada fica fora. Nada fica fora. Nada. Nada. Tudo precisa se debruçar, tudo precisa se ajoelhar diante daquele que nos amou e cujo amor é maior do que a nossa vida. Essa é a primeira resposta. Então, repita. Eu preciso responder ao amor de Deus em uma oferta que inclua toda a minha vida como um ato de adoração. aplicação prática. Se você é motorista de Uber ou taxista, se você é pedreiro, se você é médico, se você é pai, se você é sozinho, se você é universitário, se você é analfabeto, o que Deus está querendo dizer é ofereça sua colher de pedreiro, sua caneta, seu birô, sua vida, seu corpo, sua mente, seus recursos como um ato de adoração contínua ao Senhor. Louvado seja o nome dele. Essa é a primeira consequência. É a primeira resposta. Segunda. Segunda resposta é um outro verbo. Aqui, um verbo que tem uma conotação negativa. Não é um ato. Primeiro ele diz ofereça. Depois ele vai usar algo que nos convida a uma abstenção, a abster-nos de alguma coisa. É quando ele vai usar o segundo verbo. Quando ele vai dizer assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Ele vai usar o verbo aqui, amoldar-se ou conformar-se ou tomar a forma de algo. E ele vai dizer, não tome a forma, não se conforme, não se deixe conformar, não se deixe moldar por este mundo. É a segunda resposta. A primeira é um ato ativo. É um ato positivo. Ou seja, eu me ofereço. Depois, eu me controlo. Eu evito deixar que o mundo seja a forma para a minha vida. Quem aqui já fez bolo? Bolo. Homens que fizeram bolo. Homem. Homem, vocês fazem um bolo, é bom o bolo de vocês? Sabe fazer bolo de saia? Sabe? Baeta? De batata? De laranja? Todos esses bolos que eu citei, eles precisam ir para o forno, de uma certa maneira, precisam ir para o fogo, e eles precisam ir para o fogo em uma forma. Diz ou não? Nunca vi ninguém botar uma massa em forme dentro do fogão, escorrendo pelas grades. Vou fazer um bolo. O bolo precisa de uma forma. E aí, a sua curiosidade, a sua criatividade, o seu dinheiro, ou a sua pobreza, ou a sua riqueza, vai definir isso. Você vai comprar uma forma redonda, se ela é em forma de coração, de carneirinho, mas tudo precisa de uma forma. O bolo precisa de uma forma. E eu estou falando em tese, de maneira genérica. Agora, para a forma, para o bolo caber na forma, ele não pode ser algo sólido. Ele precisa ser algo que tenha uma consistência minimamente fluida, que o permita ocupar toda a forma, não gerando sobras, para não sair aquele buraco no bolo, para você botar cera, se lembra? Sincera, sincera. Você precisa de um bolo para ficar bonito. Você tem que, sabe? que eu nunca fiz um na vida, caber muito enxerir, nunca ferro um bolo, está falando de bolo aqui. Mas uma coisa eu sei, o senso comum vai dizer que eu preciso espalhar aquela massa e aquela massa, ela vai tomar a forma da forma. E eu pergunto a você, a massa toma a forma da forma ou a forma toma a forma da massa? Tem que ser rápido. A massa toma a forma da forma ou a forma toma a forma da massa? A massa toma a forma da forma. Então, eu vou usar esse exemplo para você entender quando Paulo diz não se amoldem a esse mundo. Ele diz assim, não deixem que a sua vida tão preciosa tome a forma da forma do mundo. E o que é a forma da forma do mundo? Que forma tem a forma do mundo? Que formato ela tem? Quais são as suas qualificações? A forma do mundo ela é feita de mentira ela é feita de trapaça ela é feita de adutério ela é feita de pornografia ela é feita de fornicação ela é feita de corrupção ela é feita de lascivia ela é feita de inveja ela é feita de vaidade ela é feita de tudo aquilo que eu poderia qualificar como me permitam luciferino o que Paulo está dizendo é o seguinte meus irmãos não deixem que essa vida que foi comprada pelo Senhor sirva de preenchimento ou tome a forma que o mundo quer te dar agora eu quero esclarecer porque eu sempre esclareço o que é mundo tem gente que mundo acha que mundo é o que está do lado de fora das portas da igreja ah fulano está no mundo mas nunca veio para a igreja peraí o que você quer dizer? você quer dizer o que? que ele nunca mais veio para a igreja mas nunca ele entrou aqui dentro então ele está no mundo é isso? você também está dizendo ah fulano está no mundo eu vi ele no mundo ele estava sentado ali não sei quem com um pessoal meio estranho fulano está no mundo escuta o mundo não é absolutamente um lugar o mundo não são pessoas o mundo são valores ou mais o mundo são desvalores o mundo é um conjunto de valores hostis a santidade de Deus hostis a forma que Deus tem para nós ora se eu não me deixo conformar pela forma do mundo por consequência a minha resposta a Deus positivamente é tomar a forma dos valores do reino de Deus amém? tudo bem se eu pudesse de maneira metafórica dizer como é a forma do reino de Deus eu diria que a forma do reino de Deus na qual Deus quer lançar a nossa vida e nos formatar essa forma tem um nome essa forma tem uma qualificação o nome dessa forma que Deus usa para moldar a nossa vida o nome dessa forma estou falando metaforicamente é Jesus Cristo e a sua qualidade é o bondoso o misericordioso o amoroso aquele que se entrega pelos outros aquele que é a verdade aquele que é o caminho aquele que é a vida se Deus tem um modelo para informar a massa da nossa vida chama-se Jesus Deus quer que cada membro do corpo de Cristo se pareça com o seu próprio filho Jesus Cristo gente olha que coisa duas respostas a esse amor e a gente já caminha para o fim a primeira resposta é que a minha vida seja um ato de adoração contínuo completo sem nenhum centímetro da minha vida fora segundo eu evito que o mundo me dê a forma ah pastor lá fora é tudo assim ah pastor é assim que funciona a política ah pastor é assim que funciona na empresa no mundo empresarial ah pastor é assim que acontece na vida dos jovens é assim que acontece depois que o cuco da meia noite bate é assim que acontece as coisas são assim eu preciso ir nesse movimento gente eu vou dizer uma coisa para vocês se o amor de Deus se traduz em salvação gratuita pela morte de Jesus essa graça ela não deve ser vista de maneira barata como se fosse algo barato custou a vida do filho de Deus eu não posso me salvar mas o texto de Romanos 12 nos coloca no caminho da santificação eu não sou eu não sou salvo pelos meus esforços mas em parceria com o Espírito Santo Deus vai fazendo a partir do momento que eu adoro olha a sequência alguém já disse o seguinte que o adorador vai se parecendo cada vez mais com aquele que ele adora se o cara é muito fã de se ele é muito fã de Michael Jackson né eu era na minha adolescência eu não sabia dar o grito mas eu sabia fazer assim quando nós temos alguém que nos idolatramos ou adoramos a nossa intenção é parecer com essa pessoa sim ou não a adoração leva o adorador a desejar ser e parecer com aquele que ele adora então se a minha vida é um ato de adoração contínua a Deus como resposta ao amor dele por mim amor imerecido à medida em que eu adoro eu vou sendo agora o que moldado por ele tendo Cristo como exemplo e não o mundo como exemplo e o terceira coisa que me chama atenção aqui é a consequência eu vou pular uma coisa aqui que eu ia trazer vou acabar um pouco antes eu ia falar em quatro pontos mas eu vou falar em três então fale repita comigo oferecer não amoldar-se e experimentar Paulo vai dizer que a consequência dessas atitudes e aí tem uma terceira que eu não vou expor aqui profundamente a primeira é oferecer a vida como adoração contínua a Deus segundo não deixar que o mundo me dê a forma de como eu vivo quem eu sou o que eu penso como eu ajo e ele vai falar em terceiro lugar de transformação de mente renovação da nossa maneira de pensar de entender a vida eu não vou chegar nesse ponto mas ele vai dizer o seguinte que quando eu ofereço a vida em sacrifício quando eu não me amoldo ao padrão do mundo e quando eu me permito transformar pela ação do Espírito Santo ele vai me desafiar a dois verbos aqui muito bonitos experimentar e comprovar é como se Deus dissesse assim olha só quando eu peço uma resposta ao meu amor quando eu insto o meu povo a oferecer esse sacrifício vivo e agradável quando eu insto o meu povo quando eu exorto a minha igreja a não se deixar moldar pelos valores luciferinos que dominam esse mundo quando o meu povo deixa que a sua maneira de pensar a vida de enxergar a sua própria existência e o seu papel nessa vida quando ele se deixa transformar pelo Espírito Santo eles vão experimentar e comprovar algo maravilhoso eu não vou precisar de juízes a me dizer o que eu devo fazer eu não vou precisar de códigos eu não vou precisar de religiosidade porque ele vai dizer que a consequência de alguém que se oferece em sacrifício que deixa-se moldar por Cristo e que deixa-se transformar na mente a palavra metanoia significa isso mudança de mente eles vão experimentar algo maravilhoso tem gente que quer a vontade de Deus para a sua vida e quer a vontade de Deus com a sua tripla qualificação qual é a qualificação da vontade de Deus que está aí na Bíblia diz para mim ela tem três qualificações a qualificação da adoração é santo, vivo e agradável e a qualificação da vontade de Deus é o que? boa, perfeita e agradável tem três qualidades a vontade de Deus e Deus não mente ele não pode mentir ele não se contradiz o que ele tem para mim Paulo está dizendo o seguinte se você segue esses passos o que você vai ter de Deus é triplamente qualificado super hiper maravilhoso você vai experimentar na sua vida aquilo que é a boa a perfeita e agradável a vontade de Deus boa porque Deus não deseja o mal para nós pode ser dolorida a vontade de Deus na sua vida mas ela sempre será boa minha mãe eu tinha muito problema de de garganta na minha infância eu tinha muitos problemas de amidalite na minha infância graças a Deus passou e quando eu gripava mamãe tinha um chá que quando eu tinha mais medo de adoecer não era por causa da gripe não era por causa do chá tinha medo de tomar o chá chá de alho com limão tem gente que acha bom mas uma criança não acha não comparando com pirulito ó bicho ruim de gosto mas me fazia muito bem Paulo está dizendo o seguinte a vontade de Deus é boa para você escute Deus não pede que você faça nada que eu faça nada na vida que não seja para o meu bem pode me fazer até enguiar pode me fazer até sofrer em certos momentos pode não ser algo em que eu esteja saltitando de alegria todo o tempo é por isso que quem se oferece a Deus em sacrifício vivo santo e agradável que não se deixa amaldar pelo mundo que permite a transformação da mente esse mesmo no vale dos caminhos da vida não lhe faltará de Deus a segurança o cuidado e a provisão porque quem experimenta a vontade de Deus mesmo no vale um dia perceberá que ela sempre foi boa ela é boa porque Deus nos faz bem Jeremias disse eis pela boca do Senhor eis que eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês pensamentos de paz e não de mal para levar-lhes a um fim desejado caminho vale em obediência a Deus porque o vale vai acabar mas o amor de Deus para você sempre foi existente ou no vale ou fora dele porque a vontade de Deus é boa não produz mal segundo ela é perfeita meu amigo perfeita perfeita significa irretorquível não precisa de retoques não precisa de ajustes Deus não precisa da ajuda da filosofia Deus não precisa da ajuda da psicologia Deus não precisa da ajuda da teologia Deus não precisa de ajuda de nada porque aquilo que ele tem para você não é só bom é perfeito recebe meu irmão é perfeito e é agradável é agradável no capítulo 4 da carta aos filipenses essa aqui ele estava preso quando escreveu é uma carta de prisão e aconteceu que ele recebeu alguns mantimentos dos irmãos de uma igreja que ele havia fundado na macedônia na cidade de filipos filipos existe em ruínas ali na macedônia ali as proximidades do mar egeu do outro lado do porto de cavala do lado da turquia do outro lado da turquia da atual turquia antiga ásia menor e ele recebeu mantimentos ele estava preso ele chegou a um nível de convicção de que a prisão dele era parte de um processo primeiro se ele não tivesse preso vamos ver hoje se ele não tivesse preso não tinha escrito a carta aos filipenses e nós não teríamos essa carta hoje que é um dos maiores compêndios sobre a verdadeira felicidade e aí ele escreve essa carta para agradecer a oferta que veio da igreja de filipos e ele diz assim capítulo 4 verso 10 alegro-me grandemente no senhor porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim de fato vocês já se interessavam mas não tinham oportunidade para demonstrar não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado seja com fome tendo muito ou passando necessidade tudo isso porque eu posso tudo naquele que me fortalece a vontade de Deus em algum momento talvez não hoje vai fazer sentido em sua vida e você vai se alegrar e você vai se contentar e você vai beber do mel agradável da vontade de Deus para a sua vida se você projetar pela fé que no final da estrada tortuosa no final do vale de dores no final das restrições e provações da vida Deus está preparando algo para aqueles que o amam que se oferecem como sacrifício vivo que não se deixam moldar por esse mundo que se permitem renovar a mente esses vão experimentar algo especial maravilhoso que é bom que é perfeito e que será agradável siga com essa convicção e com essa consciência e que o senhor pegue na nossa mão passando por esse caminho porque ele não nos chamou para nos deixar no meio da estrada Deus não te chamou para te abandonar em alguma estrebaria no meio do caminho Deus não nos tirou de onde estávamos para nos permitir naufragar porque aquele que começou a linda e boa obra em sua vida ele haverá de completar até o dia de Cristo Jesus que o senhor nos abençoe responda a Deus com esse tipo de ação e de pensamento louvado seja o nome do senhor você pode dar um glória a Deus bem alto aleluia glórias ao nome do senhor do senhor o senhor o senhor o senhor Legenda Adriana Zanotto